Oi minha gente linda, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma dica de inspiração de mesa posta. E na inspiração de hoje eu trouxe pra vocês uma inspiração de cachorro quente decorado em forma de Natal. Então, vocês querem ver qual que é essa inspiração, como ficou essa inspiração de mesa posta que eu trouxe pra vocês pra fazer um cachorro quente e comemorar o Natal, comemorar essa véspera de Natal? Vamos lá comigo? Então, essa aqui é a composição dessa mesa aqui pra cachorro quente, essa proposta que eu trouxe pra vocês. E como eu usei esse copo aqui, ó, gente, com motivos de pinguim, pinguins, olha só, tem os presentes, as árvores de Natal, o que que eu fiz? Eu fiz esse porta guardanapo aqui, ó, em EVA com um prendedor de roupa atrás. É muito simples de fazer, gente, o molde desse chapéuzinho aqui. Eu tenho num vídeo que eu ensinei aqui no canal a fazer um porta-bombom de papanel, vai estar aqui nos cards. E aqui é só fazer um círculo e depois um coração sem a pontinha. E pronto, gente, olha só que facilidade. Eu utilizei esse suplá aqui, gente, que ele é de plástico rendado, olha que fofura. A toalha, ela é um Oxford, gente, todo em motivos natalinos. Pra colocar a comida, eu utilizei esse daqui, que é um jogo americano feito de bambu, olha como ele ficou legal. Dei aqui, eu coloquei o milho, batata palha com farofa e o nosso cachorro quente. Aqui no centro eu coloquei, gente, essa bandeja aqui, ó, de Papai Noel pra gente colocar aqui a mostarda, ketchup e a maionese. E aqui no outro lado da mesa eu coloquei essa bandeja aqui também com motivos natalinos com os nossos pães. E como a nossa mesa é nesse motivo de pinguim, gente, eu coloquei esse pinguim aqui que estava em cima da minha geladeira. Então, essa aqui, gente, foi a mesa posta que eu trouxe pra compartilhar com vocês. Eu espero que vocês se inspirem, que vocês façam e que vocês comemorem a cada dia essa espera do Natal. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele curtir. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho